Pessoal, vamos falar sobre o grito de guerra e a estupidez do macho branco. Olha que coisa, hein? É uma coluna do feminista Vicente Villardaga, publicada na Veja. Vou entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Billy Onário e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o feminista Vicente Villardaga fez toda uma coluna falando Olha que absurdo, porque o jogo de poder entre os gêneros, a guerra, inevitavelmente é algo masculino, a testosterona que causa a guerra e a violência e coisa e tal. E Putin está fazendo isso, é um show da guerra, da violência, da testosterona, macho branco, tóxico, não sei o que é lá. Eu acho engraçado isso. Eu acho engraçado porque eu concordo que esse show do Putin foi idiota e coisa e tal. Mas esse cara comete um erro de generalização absurdo. Primeiro erro que ele comete. Que violência é sempre algo ruim. Não, violência não é sempre algo ruim. Mesmo na ética libertária, mesmo no PNA, a violência defensiva é perfeitamente propositada. É, na verdade, fundamental. Se não houver violência defensiva, você não consegue manter a paz na sociedade. Isso é óbvio. Se você tem um agente que ataca e ninguém defende, ninguém agride aquele atacante, não tem jeito. Esse cara não vai se ter paz na sociedade. Para haver paz, a violência é fundamental. A única forma de você garantir a paz é com armas suficientes, é com respondendo violência com violência. A questão toda é, você nunca deve iniciar a violência. Quem inicia violência está errado. Não é a violência em si. Não é a guerra em si. Não é a arma em si que está errada. O que está errado é você iniciar a violência. E esse é um ponto que ele erra aqui. Não, que violência é sempre errado. Que guerra é sempre errado. E eu concordo plenamente. Você iniciar a guerra é sempre errado. Não tem nenhuma justificativa para alguém agredir um povo pacífico. Para a Ucrânia estar lá. Esquece esse papo de que, ah não, porque a OTAN queria fazer... A OTAN não queria nada, meu amigo. A Ucrânia tentou entrar para a OTAN e a OTAN não aceitou a Ucrânia. Ninguém estava querendo nada ali. Foi o Putin que iniciou a violência de graça. Porque achou que iria conquistar a Ucrânia de fácil. E isso ia ajudar ele politicamente. A verdade é essa. Então, no final das contas, a iniciação de violência é muito errada. A violência em si não é necessariamente errada. E a prova maior disso, isso vai em todos os níveis. Desde o nível do Estado até o indivíduo. Por exemplo, você vê muita gente inculcada com o fato de que mulheres não gostam de violência. Ele próprio fala isso aqui. Que o problema da violência é um conceito masculino. E eu concordo. Se você reparar, os homens tendem a ser muito mais violentos, muito mais agressivos. E as mulheres muito mais conciliadoras nas suas relações em geral. É verdade que a mulher, quando ela resolve brigar, é até um grau de violência diferenciado. Mas os homens são nitidamente mais competitivos, mais ativos na violência. Agora, você pode notar que até em relacionamentos, as mulheres preferem homens com alta testosterona. Muitas vezes homens violentos. Por que a mulher prefere um homem violento? Ela não gosta de ser agredida pelo homem. Ela não quer ser agredida pelo homem. Não. Ela quer ser protegida pelo homem. É o que eu falo. A violência em si não é o erro. O erro é a iniciação de violência. O homem iniciar a violência contra a mulher é terrível. É algo que ninguém deve fazer de jeito nenhum. É algo totalmente errado. Por que as mulheres, então, não procuram homens violentos? Por que as mulheres não gostam muito de feministas? Porque se um dia elas forem atacadas, elas não vão ter um homem violento para defendê-las. A questão toda sempre foi essa. A violência em si não é ruim. A violência defensiva é plenamente justificada. O que é errado é a violência agressiva. É iniciar a agressão. É numa situação de paz em que você está sendo... Ou você não está sofrendo agressão nenhuma. Ou está sofrendo uma agressão muito pequena. Porque também esse é outro ponto. O cara que fala assim, ah não, mas a mulher me deu um tapa, eu vou lá e vou dar um tapa na mulher também. Não, isso está errado. Não é isso não. Sabe por quê? Porque o tapa da mulher é menos forte que o tapa do homem. É verdade. O homem tem mais força no braço. O homem machuca mais do que a mulher. PNA fala da proporcionalidade. Se a mulher te atingiu, você segurar ela para não te atingir mais, ok. Agora, você dá um tapa nela de revidar, não. Não está correto isso daí, não. É lógico. Vai depender do caso. Você tem mulheres que são mais fortes do que homens. Mas, enfim, o importante é... O erro é iniciar a agressão. Não é a agressão em si. Não é a violência em si. E esse é o segundo erro que ele comete. Ele fala, não o quê? Não, um mundo com mais amor ao invés de ódio, mais diálogo, não sei o que lá. Se as mulheres comandassem o mundo, você teria mais amor, mais compaixão e coisa e tal. E esse é o segundo erro que ele comete. Porque, como eu falei para você, o erro não é a violência. O erro é a iniciação de violência. E, da mesma forma, isso acaba gerando um outro fator que é... As mulheres tendem a ser mais cooperativas. É verdade. Elas tendem a cooperar mais, a serem mais flexíveis, a evitarem brigas mais. Porém, isso acaba sendo um ponto negativo para a mulher no momento que ela resolve brigar. O que acontece? E eu já vi isso acontecer inúmeras vezes na minha vida. Homem, desde a escola, já saiu na porrada com outro homem, já brigou, já levou soco, já bateu, já apanhou. Então, bem ou mal, o homem sabe fazer a luta de forma mais contida. Ele não vai para uma guerra no tudo ou nada. As mulheres, justamente por não participarem com mais frequência em agressão e violência, acabam tendo uma visão errada dessa coisa. E, na hora que brigam... Olha, eu vou te falar um negócio. Das brigas mais violentas que eu já vi na minha vida foram brigas entre mulheres. Assim, mais desesperadas, mais vale tudo o que tem é entre mulheres. E os homens brigam com muita frequência, é verdade. Mas você consegue ver o homem brigando com limite. Tipo, sair na porrada sim, mas arma não, pedaço de pau não pode, não sei o que lá. Enfim, você vê esse tipo de coisa. As mulheres, tipicamente, quando entram na briga, é tudo ou nada até o fim completo do outro lado. É impressionante isso. Então, eu desconfio muito disso daí. Eu acho que a minha visão é que o mundo foi feito para uma mistura das duas coisas. Eu não estou descartando que é importante você ter realmente mais flexibilidade, ter um pouco mais de compaixão e coisa e tal. Características que ele próprio aqui coloca como mais femininas e coisa e tal. É importante, tudo é isso que é importante. Mas a violência é importante também. Descartar a violência, dizer que toda violência é ruim, é errado. E esse, inclusive, é um ponto que eu acho muito curioso. Porque eu vejo muita gente por aí criticando o governo da Ucrânia. Ah, não, porque ele está usando violência. Meu amigo, ele está usando violência defensiva. Violência defensiva, neste caso, é necessário. Se ele não fizer isso, ele vai acabar sendo dominado por uma força agressiva muito mais forte. Isso não é paz. Isso não é libertarianismo. Isso não é... Ah, não, vou deixar meu povo em paz. Não vamos organizar a luta. Não vamos acabar com os partidos que estão ligados com a Rússia. Não vamos fechar as redes de televisão que estão fazendo propaganda russa. Não, vamos deixar a liberdade completa. Enquanto os russos usam todas as armas contra eles. Isso é idiotice. Isso não é liberdade. Isso não é simplesmente abrir mão das coisas. O fato é, violência defensiva é plenamente justificável mais do que isso. É importante. Você não garante paz sem violência defensiva. E essa história toda aqui de que... Ah, não, não sei o que lá. E vamos acabar com a testosterona. Que o excesso de testosterona é ruim para os indivíduos e a sociedade. Olha só. Isso é isso. Eu fico imaginando o shape do feminista aqui, hein. Realmente deve ser uma coisa impressionante. É. Impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.